Será que o conceito de notícia está se modificando? Por que alguns assuntos ganham mais importância do que outros veículos de comunicação? O Mídia em Debate recebe os jornalistas Nando Gross, gerente-geral da Rádio Guaíba, Antônio Rolfel, coordenador do programa de pós-graduação do curso de comunicação da PUC, e Carlos Correia, editor-assistente de esporte do Correio do Povo. Mídia em Debate, nesta quarta, oito da noite.